Música 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 Guarda o biserefacada O biserefacada O biserefacada O biserefacada O biserefacada Levanta 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 O porquinho Já caiu O porquinho já caiu Na lupa que eu já caiu Na lá, na fazenda Na tua, na fazenda Tia, mi sepa Nacrera, mi sepa P多少, gelir Qui sequer A fake champagne A pince E o que é o jacarão? E o O O O, O O O O... Dia? Miss Dia! Miss Dia! Dia? Dia? E só jambar, 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 jambar Cadê a curviseliar? Cadê a curviseliar? Cadê a curviseliar? Cadê a curviseliar? Revanta, levanta Revanta, levanta O porquinho já caiu Na lupos que eu já caí 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 O miser e a bacana Ele levanta E o porquinho já caiu Na lupos que eu já caí 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 Dia, dia, dia Soja, naja, naja, naja Cada, cubizem e afacada Cada, cubizem e afacada Cuda, cubizem e afacada Levanta, levanta, levanta E o porquinho já caiu na Vai na fazenda Vai na fazenda I a, 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 i a I a, i a, i, a Tchau, 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 tchau. E o porquinho já cai na, vai, na fazenda, vai, na fazenda, vai, na fazenda. E o porquinho já cai na, vai, na fazenda, vai, na fazenda. Tchau, tchau.